Música 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 Olá galera Aqui eu falo que eu vou trazer mais vídeos pra vocês Dessa vez De The Sims 4 É De The Sims 4 Trazendo sozinho dessa vez E E E eu descobri coisas novas aqui que dava pra fazer É, descobri que dava pra colocar Traças no lote Eu coloquei E3 no máximo Conexão vampirica Com view de vampiro registrado E Wifi rápido E E é isso É Ele vai tomar banho agora Foi de onde parou lá na Do Do último vídeo E E vamos Trazer ele tomar banho ali Vamos tomar banho Rápido Vamos lá Ae Espera ele Espera o computador não Eu acho que eu vou comprar uns brinquedinhos aqui pros bichinhos Os bichinhos Os bichinhos Eu vou comprar uns brinquedinhos pra eles Eu disse Eu disse que ia comprar mas não comprei Então vou comprar agora É Aqui Vou comprar uma bolinha Vermelha pra ele Pode ser Isso Isso Vou comprar um negocinho desse pra ele Pra Lili Acho que vai ficar bom E eu acho que vou comprar uma caixa de brinquedos Vou comprar essa Quanto que custa? Noventa, duzentos Nossa Pobre 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 E Eu também queria comprar um negocinho desse Só que não sei daquilo lá Negocinho desse Eu não cronchino esses negocinho aqui Então Vamos ver Os cachorros vão ter que ficar acordado comigo de novo Então Tá Dá pra mim andar? Ah não dá né Já dá Enfim É Um pássaro Alguma outra coisa Acho que só isso É Eu vou levar Ele Pra brincar com a bola Aqui Treinamento Busca Não caba 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 É Buscar Vamos ver se ele vai buscar ainda Não caba Ele ia fazer o que? Eu não vi Nossa Esse lugar é bem bonito Farol Uma boa visão Vai buscar Vai brincar dentro de casa Eu não vou buscar Percebi Foi Agora foi Pegou Devo Devo Não tô sabendo arrumar minha câmera Mas só tem Eu coloquei aqui Uma parede aqui com uma porta Pra ela não entrar no impacto Entendeu? Aí acho que eu vou colocar a cama dela aqui É mesmo Eu vou prender ela aqui mesmo Porque na hora de emergência Eu não quero ter que sair Então Até que ela não tá reclamando Já tá morrendo aqui Então Tô nem aí Se ela estiver reclamando Pelo menos É Eu não tô com muita grana Então ela vai ter que pagar Ela vai ter que pagar Por isso Dormindo numa cama ruim Infantil Enfim É Deixa eu definir posse Tem que ficar posse Ah não Já tá Beleza É Então Continua brincando Pra ele O que eu vou fazer? Umas brinquedos Vamos levar ele aqui também Mandar animal usar Joãozinho Que que é isso? Pra esperar animal? Hum? Ah tá Ah tá Achei que tinha travado Prancela Deixa a bolinha aí Chama ele pra brincar Desse negócio aqui Eu não sei o nome Nossa mas desse negócio aí Tá Não precisou brincar disso Não precisou brincar disso Ó Tá Só isso? Deixa que dava pra brincar mais com isso A internet aqui Como a internet é boa Aqui rápida Aqui no negócio Então acho que vai ser bem mais fácil Ah ele também queria praticar a programação Comprar brinquedo com apito Esteira animal Apito? Eu não sei se eu tenho isso Olha aqui dentro Tem que eu mover? Ah não Tem que não Tá Ele tá praticando programação Eita Foi um negócio de internet Boa Tá sim A internet rápida Eu vou esperar ele programar Chegou nível 3 Continua programando aí Vai lá Tá Os dois brincam lá fora Tá Vamos programar aqui Modificar jogo Modificar Modificar simples para sempre Consegue deixar o jogo mais divertido Sim Como Nossa é rápido? Chegou na metade Chegou na metade Por que eu falei agora parou Mas eu acho que vai ser bem rápido Chegou na metade E por que que ele tá mal? Acho que ele quer fazer as necessidades Tem que encorajar ele Vixe John vai Johnzinho Ele quer fazer as necessidades O que? O que? O que? O que? É... Ele vai terminar ali Vamos pra ver ele fazer as necessidades Terminar logo! Coitado 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 Vai! Ela que tá cuidando do meu cachorro Ela fez no chão O que ele tá fazendo? Não! Não! Ele tá comendo comido que tá no chão Limpa! Limpa! Não! 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 O que ele ficou bravo? Depois encorajar ele a fazer as necessidades Depois dar banho Ih Não tem banheiro Vixe Eu não tô com grana Nem tem lugar para banheiro aqui Será que vou ter que fazer um porão só pra banheira? Tá, vamos ver quanto é que custa uma banheira e corta o espaço dela. Vamos pegar aqui... Banheira. Nossa, caro demais! Esse daqui não tá muito caro, mas... Esse não tá caro. Tá caro... Tá, pode ser esse então. Vai ter que ser aqui. Vai aqui mesmo. Vai ali mesmo, né? Nossa, que demora pra programar. Achei que ia ser rápido. Só porque eu falei que ia demorar. Que ia ser rápido. Tá, ele vai... Não, tá. Não, podia ter guardado, né? Hum, bem mal. E são sobre animais e sobre brincadeira. Eu já usei um animal bem com o leão. Eu já adoro brinquedos e... Tá. Hum... Vou fazer um lixo. É... Dar banho, cadê? Cuidados... Dar banho. Ah... Estão entrando em qualquer coisa. Não gostaria de... É... Eles me mandaram uma amostra dos nossos produtos de fã de vidro. Uhum... Ok. Beleza. Não vou recusar, né? Fã de vidro grátis. Pera aí. Vamos ver... Vou fazer um banho. Depois eu também tenho que passar esse negócio pra um quarto. Eu não sei se vai ter espaço. Vou tirar esses três negócios pra esse espaço. Hum... Nossa, sujeira se saísse assim. Seria tão fácil dar banho. E depois... É... Vai... Deixa eu ver... Não. Não quer... Escovar, isso. Falando da bola... Eles engolem o pelo e da bola de pelo. Da... É um problema. Ele tem que praticar programação também. Ele não tá ganhando. Tá... Programar... Hacking. Fundo de presidência. Lotário. Ele não escovou lili. Eu escovo lili depois. Escovar. Isso. Vai hackear. Só no CMD. Nossa. Chegou um... Um e-mail aqui. Na verdade, chegou o e-mail do... Do comentário do vídeo. Hum... Do comentário do vídeo. Hum... Do comentário do vídeo. Do comentário do vídeo. Sai daqui! Do comentário do vídeo. Do comentário do vídeo. Do comentário do vídeo. Tá. Não. Tá de dia, né? Vou entrar só pra casa da festa. Será que eu entro? Ele gosta de ficar mais sozinho, né? Não, não. Sem interesse. Tô conseguindo? O bom é que com esse negócio aqui de internet rápido. Ele sempre vai ficar animado ao invés de ficar no final. Barulho de... Internet de escada. O que ele vai fazer? Ah, ele vai escovar a Lili mesmo. Nossa. Ele tem paz aqui também. Vamos ver. Ele me escovando. A Lili. A Lili na vida real é que eu não gosto de... Escovar não. Pra quem não viu o primeiro episódio. Os dois animais aqui... É... Existe. De verdade. A Lili é minha gata. E o Joãozinho, o cachorro. É o... O cachorro do... Do jatapé. Do participante aqui do canal. Ele não... Ela... A Lili não quer escovar. Não quer ser escovada. Não quer ser escovada. Vai arrumar brinquedo então. Pra você ficar doido pra arrumar brinquedo. Deixa eu ver. Tem... Faz uma meditação aqui. Meditação. Só pra subir um pouquinho mesmo. Deve ganhar uns pontinhos. É... O que eu ia fazer? Ah, é. Vamos... Programar mais um cabo. Vai ficar provando... Desenvolver vírus. Nossa. Eu nunca tinha... Entrado pra esses negócios de... De hackear. Deve ser da hora. Já que eu assisto... Eu gosto desse negócio assim de... De hacker. Enfim. Acho muito interessante. Tá desenvolvendo um vírus. Como é que ele usa esse vírus? Será que ele consegue roubar dinheiro das outras pessoas? Um... Um vírus? Improvertido. Só se não sei, não interessa. Só mais de 24 horas. Meu Deus. Ah, legal. É mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ali no... O... Social dele fica sempre cheio. Porque... Ele... É... Meio que é social. É um festival de humor e travessura. Tá na cidade. Mas tá de manhã e ele também é em... Não. Eu quero... Eu tô doido pra saber como... Como é que ele vai usar esse vírus? Será que tem... É... O negócio de... A opção de mandar vírus pra... Alguma pessoa? E... Qual é o problema do João? Banheiro? De novo, João. Deixa eu ver. É... Pedi pra fazer necessidade, né? Tá, deve ser isso. Os outros descimos, se não me engano, não tem como saber. Vixe. Vixe. Eu achei que dava pra chegar até de noite, mas acho que não vai dar. Chega de noite. Chega de noite. Nossa, bem. É férgenal nas transasposas, hein? Que eu não viro esse por aí. Nossa. Ok. Tá. É... Vamos ver aqui. Liber plasma, tem opção. Liber profundamente. Tá bom, pode fazer. Nossa, ainda bem que deu. Na verdade, será que dá pra ficar com uma pessoa e dá pra beber a mente dela? Tipo... Mas eu cheguei aqui no centro. Ué? Será que a Lili tá atrapalhando? Vem aqui! Uai! Olha ali! Vai daí! Vixi! E agora? O que que eu faço? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 17 minutos. Tem pelo menos a opção de vídeo aqui como morcego. Olha ali! E agora? Eu vou morrer de 7. Tem como ela não morrer de Lili, sei lá. Ficou certo então. Eu não sei se isso é um bug, mas eu acho que tá acontecendo. Tipo, dá pra mover os móveis mesmo com as pessoas. Eu não sei se é normal. Pelo menos eu acho que não é. Porque nas últimas atualizações eu lembro que não dava pra fazer isso. Ah, entrei de novo. Tá, vamos encorajar ele a fazer as necessidades. Vamos perguntar qual que é o problema. Vamos ver qual que é o problema primeiro, antes de beber dela. Vai, Corey! Necessidades. Necessidades. Não, não. É isso não. É que eu acho que ele tem plasma no inventário. Ah, tem de plasma. É, pedi pra fazer as necessidades. Mas isso é só pra emergência mesmo. E combelir profundamente. Então é isso. Vamos esperar a E3BB aqui. É, ela vai ficar desmaiada daqui a um tempo. A gente... Aí acho que isso não tem problema. Vamos programar. Começar trabalho autônomo. Caramba, que legal, mano. Essa letra opção. Mas vamos hackear primeiro. Quero tudo que é seu sistema. Tem uma casa aqui. Tem uma família que ele chama aqui. Tem um sobrenome. Ele quer tudo que é seu. Ele colocou um sistema pra isso. Então é isso. Ele desmaiou. É, só deixa eu... Eu vou cortar essa parte, mas... Eu vou salvar aqui, porque da última vez eu joguei por um tempo. E o The Sims 5 simplesmente fechou. Fechou e perdi tudo. Tive que começar de novo. O vídeo. E tudo do zero também, mas... Enfim. Na verdade eu acho que não vou cortar isso muito rápido. Na verdade eu acho que não vou cortar isso muito rápido. Vamos lá. Eu deveria ter feito outra coisa, né? Já que está de noite e deveria ter que passear um pouquinho. Nossa, eles estão com fome? Ué? Espera aí. Já existe a família que você pode ajudar dando um petisco ou enchendo uma fijada de ração. Mas já está enche. Já está cheio. Tá bom. Ah, ele foi comer já. Espera aí, gente. O que é isso? Confortável. Isso é um... Isso é um sim... Um... Isso é um sim... Espera aí. Fica com o botão de scan assentado todo dia. De verdade. É, acho que é só isso que eu vou mostrar mesmo. Aquele sim especialmente saboroso. Legal. Deve ter a opção de... Tipo, você está programando, aí você tem a opção de pular. Direto, entendeu? Deve ter que... Adiantar. Nossa. Eu tenho mais ou menos uns 6 minutos. É, invadir. Eu quero tudo que é seu. Sistemas. E você vai tirar... De suas contas. Entendi. Até que ele está ganhando bem. É, agora onde que eu posso ir? Não sei. Acho que não vou fazer nada não. Vou ficar em casa mesmo. É... Eu vou dar uma pausadinha aqui no vídeo. É... Porque eu vou ver o espaço no meu HD para não correr problemas. Entendeu? Qualquer coisa eu já encerro o vídeo. Então, já volto. Voltei aqui. É, tem espaço sim. Tá, de criabilidade de videogame. Na verdade ainda tem bastante espaço. É, vamos ver aqui. Programar. Hacking. Hacking. Foram 12 de ananoi. Lano não tem... Nossa, tem um... Travalinho isso daí. Ok. Vai... Hackear. Mais um Kaditinho. Esse eu não me... Ah, a diversão dele, eu acho. Depois eu vou jogar. Vamo. É... Com modificações. Tenso. Recebe o fito. Tempo demais programando. A festa qualquer assim. Faça uma pausa. Legal. Precisa de diversão. Legal. Daqui a pouco acaba. Eu tô jogando no decimismo modificado agora. O que será que tem? De modificação que ele fez? Qual que é o problema dele? Oh! A Lili tá batendo nele! Coitado! Ele nasceu. Coitado. A Lili não gosta de cachorro. Mas a Lili quando vê um cachorro não chega nem perto então... Ela não tem coragem de se sentir pra você bater. Não. Vamo depois hackear aqui e perguntar qual que é o problema não. Quem é de qual? É... Nossa, esse negócio de fazer as necessidades é bem enjoado. A Chorro quando precisa fazer as necessidades faz em qualquer lugar. Perigo... Perigo estranho. Se solitário não suporta ficar perto de estranhos. Vê que daqui a pouco passa. Você ainda tá precisando de diversão? Quatro minutos passa daqui a quatro segundos. Pra quem não sabe um minuto no jogante do presente dela. É... A diversão já tá cheia então... Deixa ele tomar mais um banho. Tomar uma ducha pra acalmar também. Tá... Enquanto o bicho tem um lá fora... Tá... Ah, ele vai comer. Nossa, não precisa de comer. Ah não, ele vai limpar. É, vai limpar. Apesar de que eu acho que a mulher ia limpar de qualquer jeito. Ele gosta de ler. Para, pera, pera. É... Eu não sei se eu faço ele procurar esse guia dos vampirísticos agora. Mesmo dos animais. É... Pera aí, pausa. Nenhum animal é completamente destemido. Nem a Lizy. Nem mesmo a Lizy. Cada animal tem seus próprios meios. Então, certo se eu não perceber o que os assusta. Legal. Cadê a Lili? Lili? Ah, tá. Tem alguma opção assim? Não. Tô não. Tá. É... O que aconteceu? Pintar? Ele é poça? Então tá, nem existe. Então, vamos... Vamos hackear mais um povo. Hackear... Fórum... Deja... 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 Não vampirísticos, ai 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 Tá, então vamos... É, deixa eu ver quanto o vídeo deu É, se gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E... Até o próximo vídeo Ah, e se gostou do vídeo, é... Se não gostou do vídeo, fale porque Não gostou, isso ajuda muito E... E é isso, até o próximo vídeo Falou